Música 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 E ai galera Como é que vocês estão? Música Eu to bem feliz, sabe por que? Postou na Universal Samba Samba churrascaria Gente Eu vim aqui falar de quanto eu faço o xixi Tipo, literalmente Pra falar um fanset dos Estados Unidos As portas Dos banheiros aqui tem um lugar Absurdo, olha isso Sinceramente Qualquer um consegue te ver meijando Só vim comentar isso mesmo Galera Eu não saio daqui A não ser que um caminhão de guerra venha me tirar Ou a não ser que meu pai compre isso Olha gente Olha o tamanho, olha o tamanho Gente, galera, eu preciso disso Eu preciso disso agora Agora Vocês sabem que eu sou apaixonada em unicórnio, né? Unicorns, quem lembra? Gente, eu comprei de Pink Dots Fazendo meus praes provarem Gostou, mãe? Música Ai, eu quero na boquinha também Diferente, né? Música Diferente, né? Música Gente, pra quem não sabe Eu não gosto de montanha-russa, só que eu vou mandar nem medo Não é medo Não é medo Porque assim, eu já andei de montanha-russa antes Tipo, eu fui pra esse tempo passado com um grupo Não sei quem acompanha no meu Insta, mas eu fui E eu fui montanha-russa, fui na Space Mas tipo, eu odeio Porque eu sou uma pessoa Quem me conhece pessoalmente sabe Eu sou muito pequena Tipo, muito E aí, gente Eu voo Eu fico batendo De um lado pro outro, o tempo inteiro É insuportável Enfim, agora a gente tá aqui na fila Do simulador Já fui no simulador também, na Disney 70 minutinhas de fila, tá, galera? Mas aqui é assim mesmo, cara Paciência, você vem aqui pra passar o dia todo E... Eu não sei se eu vou filmar Durante, tipo, lá dentro Porque é meio chato Não o brinquedo, é meio chato ficar filmando Mas... Quando eu entrar no castelo Porque essa aqui é a fila Vai pra dentro do castelo Eu filmo dentro do castelo Porque a fila é bem legal Tem tipo os bonecos da... Do Harry, da Hermione e do Ron falando Tipo, os bonecos bem feitos, sabe? Gente, eu não consegui filmar o castelo Porque quando a gente entra Eles mandam você colocar tudo que você tem O locker que tem lá dentro Aí eu coloquei tudo dentro da câmera Aí eu dei pra mim Mas também a fila dentro do castelo Foi muito rápida, cara O brinquedo também Já tinha ido nesse brinquedo Mas de novo, amei Segunda vez também Foi tão legal da primeira E essa vez teve mais emoção Porque o brinquedo quebrou Com a gente dentro E meu pai tá se animando Que perdeu o óculos Ele não perdeu o óculos Ele deixou o óculos no carro E eu fui, gente! Minha mãe foi, não ficou com medo Ficou com medo na hora que quebrou o brinquedo Só isso Eu preciso muito... Eu preciso muita desxixi Então vou We wish you a Merry Christmas 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 And a happy Esse vlog tá cheio de vídeo no banheiro Eu vou entrar no banheiro Aqui na parte do Harry Potter Deu pra ouvir o amor, tá que geme Gostou? Gostou? O narizinho dele sujo? Ah, peraí, amor Olha isso Fica aí, fica aí, velho Ture, deixa eu continuar com Suja o narizinho O que você achou do preço? Caro pra caralho 15 dólares as duas Olha só Muito doce, cara Muito doce, cara Gente Eu e meu pai, a gente usa óculos e a gente usa dois É isso Gente, o cara tá indo, tipo 0.5 por hora Porque tá gravando Tão gravando alguma coisa Bem aqui do lado Eu não sei nem o que que é Mas tão gravando alguma coisa É que a gente tem que ficar Todo mundo que é assistindo E aí ele vem no meio devagar Pra não fazer barulho O cara O cara tá gravando Tô com a gente É um monte de coisa É um monte de coisa Eu não sei Eu tô com um pouco Tem um monte de coisa Se você quiser vir aqui, veja o seu cabine e as coisas, eles podem ficar frescos aqui agora. Nós fazemos uma grande caixa em Taubadil e recebemos um milhão de água de reciclamento de água. Ai, eu estou bem molhando! Ai, que frio! Vamos lá, vamos lá! O que você trabalha? Nós não estamos trabalhando para ninguém. Oi, Milti. Oi, Milti. Qual um de vocês é o vítima? Speak agora, ou vocês vão ter um rádio. Isso é o turno. Passa lá. Ok, pessoal, é showtime. Ok, pessoal. Ok, ok, ok. Cara, muito da hora! Galera, é o seguinte, já tinha ido nesse negócio três vezes, essa foi minha quarta, já tinha ido na primeira vez que eu vim, que foi em Orlando, aí depois na segunda vez que eu vim, que foi aqui, e ano passado eu fui em Orlando também. E assim, é mais tipo um tour do que uma atração, tipo, até tem umas coisinhas meio assim, tipo, bom, eu filmei, vocês estão vendo, só que pra quem já foi, tipo, há um tempinho atrás, vale a pena ir de novo, porque tá cheio de atração, não de atração nova, mas tá com coisa nova, tipo, eles tiraram o King Kong e colocaram o Velócio Furioso, na minha opinião, tipo, muito melhor, tipo, mais legal, sabe, nem conta do filme, tipo, só da parte do simulador, assim, e enfim, minha câmera tá acabando a bateria, eu vou chorar. Galera, update, é, acabou a bateria na minha câmera, eu sou uma, eu não lembro quando eu fui, a última vez que eu carreguei a minha câmera, e gente, eu não sei o que aconteceu, tava, mano, um calor hoje aqui, e aí, tipo, o sol se pôs, e ficou congelante, a gente saiu do parque, veio aqui na CityWalk, trocou de roupa, minha mãe, você tá com o moletom novo? Tô. Minha mãe comprou o moletom novo, eu tirei o meu short, comprei uma calça e um casaco novo. Seu pai também? Meu pai também, todo mundo comprou roupa nova, porque ninguém tava aguentando o frio, eu tava de shorts ainda, e aí, enfim, sorry, e aí agora a gente vai voltar pro parque, né, porque as rides estão abertas ainda, e eu posso continuar filmando pra vocês pelo celular, a qualidade não é tão boa, pra falar real, a câmera é muito boa, mas o áudio talvez fique um pouco ruim, mas isso cês suportam, né, gente, a vlog que cês querem é a vlog que cês vão ter, e... o que mais que eu precisava falar? A gente vai parar pra comer, pra tomar um chocolate quente, e depois a gente vai voltar pro parque. Tamo aqui na ride dos Transformers, não sei nem o que que é isso, acho que é um tomo muito bom, a gente tomou um chocolate quente, adivinha onde? Starbucks, obviamente, né, tem um outro lugar que eu frequento de café? Não tem. Agora a gente tá aqui na fila, a fila tá rápida, tipo, nem parando, tava escrito 20 minutos lá fora, mas eu acho que esses 20 minutos são só de andar, mentira, agora a fila parou, só o que eu falei, acabamos de sair do Transformers, achei bem sem grazinho o simulador, só porque tem dois lados, minha mãe que pensou, só adorou, pra pessoa comer esse tipo verde um negocinho inteiro, aí a gente vai agora pros Minions, depois a gente vai pro Walking Dead, depois a gente vai pra Hogwarts, tem um negócio de Natal, e aí depois eu não sei o que a gente vai fazer. Gente, eu me odeio por ter ido nos Minions primeiro, juro, eu me odeio. Não, não, eu vou entrar. Será que se eu entrar agora ainda tem alguém? Eu posso pular esse negócio só pra ver se tem algum funcionário lá dentro? cara, eu vou entrar, tem money, não, eu vou entrar. Perda! Conheço! chouan, de amor, eu vou entrar e mostrar pra você, privir que você não responde a Curie ehovah defensa, sempre! Ei! Eu acho, não! V Viajo na 90 minhas 1ª 1ª! É mesmo que vencamos! O que é isso? 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 O que é isso?